aí iniciando transmissão a venda está vendo né a nossa placa é o trem e eu vou acorrer agora vai ai ai bora que bora da liquida bora viva é satisfatório ai ai bora que bora da liquida ai ai mano meu nariz ta coçando é muita rinite deixa eu ver gerenciar vídeos meu ju todo dia que passa eu acho que vai ficar mais agora ta normal descer pra 56 to na moral cala a boca nervoso também então você ta nervoso abriu o iphone demorou mas isso não faz certo é certo as pessoas não vão nem entrar vai falar esse cara ta com cogunda eu vou embora vai transmitir e 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 ele está nervoso tropinha nervoso a nota placa o trem casei no free fire e 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 ah vai sair clipadinha mais tarde eita rapaziada puder tá seguindo no insta vou deixar o insta aí pra vocês também mais tarde tem clipadinha ou se não amanhã né se eu não conseguir terminar clipada hoje vai ter amanhã marcos tv relaxa vou parar de seguir não pô demorou meu mano vou deixar os seguindo você também lá e e deixa eu ver que que eu ganhei fazendo dupla dinâmica aqui oh e e pera aí nível dois a gente ganha um bannerzinho coração rosa oh isso daqui é bom em mano alto falante use o alto falante no chat global da pra mim 111 seep tá tendo o live eita para colocar suas mensagens no topo garantindo que todos a vejam eita coisa coisa boa a troca de nome 5 ticket diamante outro avatazinho nível 4 sala salinha coisa boa alto-falante 3 coisa boa também ticket de diamante eu acho que faz sentido a roupinha hoje porque minha roupa é de mulher aí tem coisa errada aí tem coisa errada a roupa dessa só que roxa tá ligado a duqueza e aí vamos jogar um cestinho já que não tem sala já que não tem sala eu não tenho mano eu criei uma para mim para o gordão hoje para gastei sem dia não tem sala eu falo mesmo essa é minha dupla dinâmica eu fico tretando com ele tá ligado no lobby eu tô com 53 fps que que eu quero mais mano tô com um pouco de velho júnior eu tô juntando para comprar sala para mim interagir com o pessoal aí da live cria salinha o meu presente é criar sala aí para os seguidores esse é meu presente aí eu criei uma salinha joga todo mundo junto aí eu tô esperando juntar para ter um desconto da hora tipo setecentas setecentos de uma dá para comprar nove salas não nove salas falei errado feita peraí calma 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 aí não é a lenda não aí não dá para comprar tudo bem que poderia ser assim mano barato bagulho cara é doido é tá certo larissa oi salve larissa bem-vindo minha linda bem-vinda que isso a gente casou aqui cara a dupla dinâmica nós tem que jogar junto agora ó ó ó ó ó ó tá 85 91 88 90 a gente tem coisa errada e quer ter tá arriscada queişa que ele tem a queixada que joga ó ó a t4pend構 arroira ant ae 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 deixa eu ligar a webcã aqui não faz nem sentido isso mano eu to no lobby ae a Leanda voltou a Leanda voltou agora vai que vai que vai tá frio ai na cidade de vocês também rapaziada como que tá por ai eita você mora no sul então perguntei de frio pra pessoa certa cara é sui liso eu sou emulador tem que jogar de blusa mesmo sofrendo eu to de rinite, to com rinite em deitei um já refaz o time ta de moita zoeira eita deitou essa linda ah nao esse peixe se apela muito mano cara é mavelão vei ai meu ping ta ruim eu sei eu sabia porque ele só vai se acortar deitei roja nossa mano eu to muito inundinorante na bebedão 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 mentira mentira né moleque miserável ai mano deitei de outro e e dei 115 de capa de a mano sério que ele não viu Eles tão brincando de virar moita, mano Que engraçado Com certeza que foi o Roger que chamou O Roger que chamou O Roger é morado Top global, top global Eita, será que o Messi não saiu hoje? Não, espero que seja, né Que o cara ficar dando peito de propósito assim Eu sinto até uma vergonha dele Eu comprei desert, mano Hoje eu tô em homenagem ao SPX Comida esse desert aí com a skin, bro, pera Com a skin? É? Toma É igual, como que é o nome? É igual Valorant Valorant que é assim Igual todos os jogos de FPS, não sabe? É, verdade O Vini só jogou Valorant, tá ligado? Não, tá ligado Isso daí era desde quando eu jogava COD no Xbox Mano que isso O cara é rico quando eu tinha um Xbox Ah, você é doido Eu fui botar gel, eu atirei no... Ah, mas CR7, sai daí, sai daí doido Vou matar seu amigo como tortura M60 agachado, tá mó bom, né? Ficar agachado com ela Cadê a moeda? Eita, tão amassando, hein, negão 99 495 Vem, tem ninguém comigo, ah, mata Tem ninguém comigo, brincava Ah, não matei ninguém, mano Só matei um ali, mas errei muito tiro Muito ruim essa lenda Ah, meu ping voltou Isso que interessa Como subir na casa sem ganhar pezinho? Sobe aqui na cerca, bota um gel bem aqui na hora que abrir Caramba, você tá assistindo muito o Tio Nine, mano O Tio Nine nem faz isso Aquele é nerd, tá ligado? Gostou, Roger? Gostou, Roger? Olha, 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 olha Tem cara aqui, tem cara aqui Se no 4x4 pudesse subir no telhado O pai já ficava aqui como? Ah, sai daí Não, Pini, tu pulou pra granada, mano Tu tava de boa Ah, mano, eu vi um bagulho vermelhinho Eu nem vi, velho, caramba A granada não ia pegar as minhas quebrinhas Ai, mano, meu olho tá cheio de água Por causa do R-NIT, mano Mas a R-NIT, ela deixa o olho com água? Não deixa Fica lá crimejando, meu olho Tá ouvindo? Já viu onde eu tô? Eu sou forte Ah, tem lá na base, né Será que esses caras já me viram aqui, mano? Ah, o gás vai bater aqui, velho DG1 Esse da casa Dá MP5 vindo Tá pegado Obrigado, peguei MP5 aí Ah, não tem? Peguei no corpo do cara A mulherzinha tá comigo aqui, mano Tô brincando de olhete Ah, não Tô de brabuíno mesmo Agora eles vão ver O que é a revolta da granada Primeira vez que eu fico cego Com essa flecha aqui, né? No CS, mano Ela cai no mundo SPX 3, like Respeita a lenda Ai, ai Casei no FF e tô brigando Esse cara é uma piada Gostou? Gostou do título? Valeu pela fogueira, mano Tamo junto Quem tá na live? O Johan Johan brotou na live O Johan Eu gravei o gordão lá Depois vai sair vídeo amanhã Amanhã sai vídeo dele Só tô esperando a dancinha dele Tá ligado? Já embute tudo no mesmo vídeo Como assim dancinha? Ele vai ter que dançar Ué, foi apostado Quem perder dança Os cara aqui era o... Oi? Ele apostou com um emulador Quem ia ganhar no que eu preciso? Vamos, véi Sai embora, gente Pois é, pois é Deitei ali Deitei ali também Ai, ai Vai que vai que vai que vai I can't break you toxic skies You follow me SPX, a lenda Matou 6 Deu 2 assistências O mestre foi pra não voltar também, né Ai, ai Meio complicado isso aí, véi Meio complicado Cadê o lecão? Ei, dá uma estrela É uma estrela pro mestre, bora Não, não vou dar nada pro mestre não Não, não apareço Não brota, pô Quem que chama Pandora? A Pandora é amiga de quem? Pandora 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 Para que eu ganhei esmoleite ali e choca, mano Por que? Tá desmerecendo, Zé? Sim Tá exenteado, nunca bem cara bom Ah, mano, mas o MFPS tá caindo pra 47, mano Sério Faz ofensão Qual que é o máximo de FPS que fica no seu PC? 60, né? 60 Smart Gaga tem uma versão que dá pra botar 90 Olha o cara de 18 aqui com CR7 Dois caras com CR7 Três caras com CR7 Olha só meu mouse Deitei um Ah, um dos nossos amigos aí Cadê o Roger? Que eu não tô ouvindo ele Deitei aí também Pegou o mestre? Falta uma estrela aí, ó Uma estrelinha só Essa daqui É, agora que eu vou começar a fazer ele perder o meu Perder o que? Nada Por mim? Por você? Eu não ligo Ah, mano, mas eu tô com a log Do... Do coisa lá Bora aqui, bora Ih, tem cara lá em cima Deitei um Ai, tem um Costa aí me atirando Dentro do CR7 Finaliza o meu kill Morra Falta quatro estrelas pra mim Zoado, mó preguiça De madrugada ganhei Todas as estrelas Tava Dima 11 pra Dima 4 Ai, não é doente, mano Caramba, aí é bom, hein Aí é bom, hein Poxa, não percebi isso aí, não Mas faria sentido ela tirar melhor Ter mais precisão Porque ela tem esse bipod aí, ó Esse aí não é o deus da desert Em pé, bem melhor, tá vendo? Ó, pegou uma M60 pra mim, é? Pode pegar aqui as duas As duas? Por que você não pegou? Ah, vou roubar, roubar, roubar Ah, não Não, vocês vão jogar apostado ou não Você que sonha, meu deus Cadê o lecão, velho? Você não fala nada, velho O lecão tá jogando, só te chamar Cadê o lecão, e aí, lecão? Lecão tá não comigo lá no PS, mano Eu saí de lá e vim pra cá Ele tá jogando até agora, só não tá lá Modo o quê? Ah! Verdade! Ela fica melhor agachada agora que eu fui ver A gente vai começar a procurar agora Pode ser que isso Não, não, não Não sei se eu sou Modo o quê? Só eu que procurou Uma semana que eu não procurou nada Ah, cala a boca Uma semana que eu não procurou nada Você nunca procurou Achou dois só Só dois? É mesmo Dois de ontem Um seis de guilda famosa Ah, para Seis? Depois a gente acha isso daí Vocês tão tretando por quem acha postado Sério, isso, velho Parece que tem dez anos Que achou seis da postado famoso Falei Falei Ai, caí Os mitos lá Foi eu, né? Ah, foi sim Eu não fui eu Onde está o maior lugar Né? Mó paz Você mandei o livro Ele é bem Ele é bem Ele é Tá bonitão Melo Tá lá Na casinha Melo Tá Mas não é possível Mano Olha o tamanho desse Serrote 7 É isso Serrote 7 É isso É isso Menor de comunidade Tenta atrasar meu lado De glock na sinta Jacaré no pé Tô lendo Lá daquilo Tô lendo Lá daquilo Tô lendo Vem dizer Entra por Tô lendo Mas era suspeito Vai Tô lendo Bota a cara Tem cara em cima Eu vi o de alpe ainda Ah não Bota essa carinha Tá salvando mal Deitei Eu tô Pela Com a de já Olha Tá ligado Porra Dó Fala Lá daquilo Beito Cara Caralho 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 Aliás Dário Caralho 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 Tem 3 caras comigo, vocês veem, mano. DT1 Dá um tiro, vou matar na outra. Rode roubou. Roubei nada não. Ficou boa não. Menos cheio de ódio na boca pra ficar. Piadinho, plantão. Que pariu, que time ruim hein. Carpando nós, mano. Só porque eu não tô num bom desempenho hoje. Vê como é que é esse cara aí. Pô velho, manda o Messi calar a boca. O Roger falou, manda o Messi calar a boca. Alho! O Roger, não dá bem a cara aí não. Tem cara nas suas costas, agora não adianta mais. Foi eu. Como é que pode? A bolha, velho. Sério que tem cara de boia? Tem cara de boia. Agradeço por não ser o Kong, menino. Esse menino atrás de me voltar contra a luz. Ah, mano. Jurava. Esse cara fica fazendo o quê aí, mano? Na moral, velho. Na moral. Na moral. Não. O cara parece que tem boia. É voar de pó. E... A garrafa. E... 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 FBAC, FBAC Press F Ah, mano, tô com muita rinite, não vou colocar webcam não Fica assim que vai ficar Rala dos Mandrax, eu das aqui, né? Rala dos Mandrax, eu das aqui, né? Com... Não Mano, olha esse mouse Não, a gente tá fazendo coisa aqui Que dor O jogo fechou Tá Desculpa, mano Tá 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 Fundo, é fundo Banner É banner, é banner, é banner, é certinho Caralho Bora que bora Calma em vim Demo Red, vai pra onde isso? Calma em vim Calma em vim Calma ou oca, relaxa Pera ai, acalma os mim Tô nervoso Cadê o lecão? Já mandei mensagem pra ele Pera aí, eu já volto também Rapidão, rapidão, rapidão É, ele tá jogando então Putz, ele acabou de começar um sexo É, ele tá jogando É, ele tá jogando Será que o bate vai pra fluxo ou pra... Ele vai pra nave Ele vai pra face Eu voltei Entrei aqui Oi Quem é fluxo, velho? Olha pra ele, bicho Como é verdade? Quem é fluxo? Como é que é, homem? Meu fluxo tá hypadinho, vai Look so ripe Ah, porque querendo ou não, o Nobru é o mais hype do cenário, né? Verdade Não é eu que falo, o povo que diz O Vini não visualiza Ele tá desumido Cinco reais, beleza Vinalizou 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 Quer que ser você Ah não, Roger Não começa, Roger Não, amor Não começa não, amor Você calado é um poeta, velho É tipo o mestre... Quando tá triste Não, ele não é um poeta, não Ele é um retardado Mas esse grime ama, velho Ai, ai Nem tô fã com ele De lacoste, quem nem nós Abre o que tem mais Quando que ele não tá interessado Quando você não tá aqui Riqueza é o que as notas encontram Quanto eu tô aqui é? Quanto ele fica menos? Ah, a sala vai rachar, né? Vini, sei que tá aí, cara Beleza É... 5,60 de cada Acho que eu ia ter que ser 70 Ô, você viu a foto desse ADM aí? Ele tem todos os horários Na conta comercial aí Ah, então Tá certo Só que ele começa a trabalhar Das 19 Agora é 16 e 44, né? Ele não tá cumprindo Confuso o horário dele Um horário comercial dele Deixa eu pegar o celular aqui Ai, ai Ai, ai Mas você tava WhatsApp pelo PC Sente que você nem tá usando webcom É, mas eu costumo usar pelo PC O meu objetivo é só roubar a casa da filha do PC É, a roupa não tá roubando nem em... nem em... nem em... nem em... nem em... A deles Performance Bala Ale Bala Ale Bala Ale Bala Ale Bóstep Bala Ale O vou te Jerry Não, falei a mesma coisa Bala Ale Elas Ela é mês da sua Fala com todo mundo aqui Força Ei, ninguém tá falando de jogabilidade, não Ela é息ivamente Ah, você acha que ela não vai jogar não, né, IBC? Lógico que ela vai jogar, cara, mas contratou pra isso, né? Quem dá um cor em nós tudo aqui? Ela é nesse. Duvido em nós tudo, não. Não, não é estregado. Não, a gente que tá falando, em X1, cara. Ah, em X1, SPX é um arrombado, falo mesmo, velho. Pra ganhar desse cara tem que ser barulho. Ela não ganha nem de tudo. Não é ser rodar, gente. Esse cara tá testando a paciência do mestre hoje, velho. Que que isso, que isso, que isso. Vai tomar hate aí, ela tem mais. Ela ia pra cima dele e ele ia ficar mandando emoji de coração e de flow em vez de mapa. Tá vendo, mano? É só começar que meu ping aumenta, mano. Eu tava jogando aqui de boa, 17 de quinto, mano. Tá vendo? Isso é o que eu tô falando, mano. Ah, mano. Eu tô de máscara aqui, Alec. Não deu nem o horário da minha net ficar ruim, que é das 8 horas, as... Não. 7h40. Cadê o Lecão? Já chama o Lecão aí, ó. Tá pago já. Os caras vão criar a sala daqui a pouco. Eu mandei mensagem pra ele. Deixa eu ver aqui. Respondeu não. Ele tinha acabado de começar um CS. Deixa eu ver se ele já tá... Mandar de novo pra ele. Deixa eu ver. Ele tá jogando ainda. Deixa eu ver se é a mesma partida do CS, ó. É, não acabou ainda não. Oito minutos, CS, Santiago. Pode. O mestre falou pra você puxar ele pra cá, ó, ficar cantando pra ele. O mestre falou que quer que você fica cantando particular pra ele numa calça. Aposta aqui. Tá bom. O mestre falou que quer que você fica cantando particular pra ele numa calça. análise impressionante né quando ela nem me olhava, desacreditava, como é que ela se vê? Raja Eita Oi, tu Ah, mano, eu tô sem webcam, rapaziada, porque eu corri inítimo Mentira, porque eu ia acabar a maquiagem Verdade, tem isso também Falo mesmo, falo mesmo, falo mesmo Até porque minha cara caiu do lugar, minha máscara caiu Falo mesmo, falo mesmo, falo mesmo Fala mesmo, fala mesmo SPX Deixa eu colocar uma roupinha mais decente aqui Não, falo mesmo, falo mesmo Sombra roja Roja é vermelho Espanhol Eu falo mesmo Roja A roupa do Itachi, outeira Do Itachi Todo mundo denuncia a live aí, rapaziada Ah, denuncia a live, sai pra lá Vai com camisa de time? Eu tô com gatuna agora Ah, então eu vou de gatuna Gatuna Eu tô com a calça do comando Tô com a calça do combate lá Então vamos com calça do comando Gatunix Cadê o gatunix? Tá aqui em cima, ó, tô dormindo O gatuna é um das primeiras Calça do comando O comando é qual raridade, menina? É a última, ó É vermelho aqui, ó Épico É épico, sei lá Se é épico Vou deixar pantufinho aqui, ó Do Do Monkey Dunkey 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 Nada não Tá bom, baby Dunkey Master Mano, eu vou acabar ligando pro lecão Liga pro lecão, pode ligar Deixa eu ver que ele já acabou passando Pode ligar Me manda um presente, por favor Eu já sou inscrito Então, irmão Eu tô guardando pra comprar sala pra gente tá jogando O pessoal da live jogar aí também Ixi, já passou e dei senha, mano Eu mandei mensagem pra ele no YouTube Tem grupo Pera aí, eu vou entrar aqui ou já volto com a live, rapaziada Coisa leve, coisa leve Já volto, rapaziada Já volto, rapaziada Cês tão escutando eu aí, né A lenda já volto Coisa leve Bora, lecôncio Já achou? Achou A sala tá criada também, é hora de chamar Ei, Wagner, vou jogar uma pochata com os caras aqui, viu Pô, volta aí, valeu Impressionante, né A sala já tá criada, já? Já, os caras tá até esperando nós aqui, já Chama aí Espera aí de uns caras aí, eu acho rápido I'm the one, the one, the one, the one, the three Essa daí é antiga, hein Lembra? Impressionante, né? Os caras usavam essa de highlight de Minecraft, irmão Minecraft, aí, vou voltar, rapaziada 3, 2, 1 Dê bom dia para lenda Ah, não Caralho Pera aí Calma aí Eu já sou inscrito, salinha nessa live Então, Gabriel, eu vou criar salinha depois Eu vou esperar chegar 700 dima Para mim comprar a sala Senão não compensa gastar dinheiro com sala Senão não tem desconto É nóis, Junior Tamo junto, meu mano Valeu por estar assistindo a live aí, rapaziada Só não tô com a webcam Porque não tem condição não Cadê o mestre? Eu não vou avançar de ele sair do grupo Bora Sai, sai, sai Pode sair, é mais fácil Espera aí que ele tá te impondo É só se a gente falar gol É só se a gente falar gol Eu tava de alóximo, ó Falou aí Ei, os caras tão de ouro, viu? Tô vendo aqui, viu? Eita Tá analisando Ótimo, amor Em breve novidades Brevidades em nobre Chama, chama, chama Pode chamar Chama Alguém? Chama É, caldo jogo? Lógico 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 Oi Oi Ele tá em live, mano É assim, muniche dele Com nós aqui na sala Deixa eu ver Não, mas tipo, live falida Mas tá em live O cara tá perguntando Se tá em gol Caramba Duas pessoas assistindo, pô Mas mesmo assim A gente tem live Jogando apostado Nova revelação emulador MSI 4.240 Deixa eu ver o canal Começou, começou Caldo jogo Bora, 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 bora Comprei minha MP5 Não me deu Ih, não me deu Relaxa, cara Isso aí é cracar essa sala, pô Relaxa, tá pelando aí, eu sabia que a gente tá um animal. Mas é que, mas é... Ó, cara, meia aí. E olha que moleque lixo, mano, pelando toda hora, que é da puta, cara. Vai falar, mas o cara não é amigo de ninguém, não. O ADM é nosso? O ADM não, é dos caras. É nosso, menino? É dos caras, mas ele tem conta comercial, ele organiza diário, eu acho. Esse cara é o cara que vende em sala, pô, eu acho. Calma, alecão, calma, alecão. Tá chorando já, primeiro round, aí. Meu Deus, cara, não tô vendo. O cara não tá nem enroxando, mano. Estranho. É porque eu acho que esse vendedor de sala é desse ADM aí, né. É um case que eles deram em vocês. Opa, cara aqui, cara aqui. Cara, aqui aonde? Aqui não é carro. Caralho, que capa. Um tiro, um tiro aqui, rilano. Não vai ter como, não tem visão. Porra, mano, vocês podiam me dar cover daí, né, cara? Não tem visão, mano. Olha lá, olha o comando lá embaixo. Ah, cara aqui embaixo. Ah, morreu de novo. Mestre, sozinho lá embaixo. Você sabe onde eu tava? Sozinho lá embaixo. Sozinho lá embaixo. Eu tava feio, então lá. Tava sozinho lá embaixo. Como sempre. Tá bom. Nós três juntos, você distanciado. 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 Vocês tudo lá em cima não dá cover pra gente. Ai, ai. Eu tentei dar cover, tô meio do outro lado, mano. O bagulho é osso, velho. Vai ficar junto. Boa. Agora vai dar pão. Apesar que esse mapa tem que marcar, né? Mas é ficar, tipo, não tão longe, tá ligado? Ficar assim, ó. Tá dando lá em cima. Para a mira, para a mira. DTE ele, DTE ele, DTE ele. DTE ele, DTE ele. DTE ele, DTE ele. DTE ele, DTE ele, DTE ele. Eu tô vindo por aqui, ó. Tô vindo por aqui. Deitei um, DTE ele, tem um aqui fora. Tem um aqui fora. Deitei um aqui, mano. Mano, ó, deitei um, velho. Tá tudo aqui, tá tudo aqui, mestre, ó. Tá atrás do gelo vermelho, atrás do gelo vermelho. Morre pra sacar, rapaziada. Reclama não. Boa, mestre. Acredita, hein? Boa, mestre. Jogou muito. Ah, é. Boa, boa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Grudou. Jogou muito. Jogou muito. É isso, rapaziada. É pra sacar. Vamos que vamos. Dá pra arrumar isso aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tem alguém pra casar aqui? Tô solteiro, tenho 28 anos. Isso aqui não é site de namoro, não, aí, ó. Vai 6-3. Vai 6-3 pro meio que eu vou ficar dando calda a cerca, mano. Só não cai, mano. Só não cai. Você vai tá flanqueado. Vou voar. Vou voar. Vou voar. Mano, os caras, eles tão marcando meio errado também, tá? Tem um na cerca. Só um na cerca, rapaziada. Só um. Oi, cadê vocês? Cadê vocês? Ó, o Lecão. Você é louco que é cara na cerca, viado. Puxou em mim aqui, ó. Tô voltando. Vai, Pedro. Dá, tira esse cara aí. Tô, cara. Já tô testando. 21,30 metros, porra. Ó, cara, costa. Dei capa. Tem cara na cerca que as peixes ficam. Dei capa. Sei lá. Cai atrás do gelo, mano. Mano, eu tive que sair da minha posição ali, com vocês caindo. Eu tava cuidando do meu. Dei dois carros. Vamos perder isso aqui não, rapaziada. Eu não joguei com medo, não. Dei muita bala no meu. Mano, eu vou jogar do meu jeito aqui, velho. Se acabou de ficar tudo junto, vocês se perdem, mano. Mano, não sei se o que ruxaram. Na hora de ruxar, puxa ruxa. Fala, vamos não puxar, velho. Passou aí pra direita. Fui bugar Pericles, mas não deu. Caramba, tem cara esquerda lá. Caramba, tem que entrar aqui, velho. Oh, cara aí, oh, cara aí, Lecão. Eles se posicionaram bem pra... Ah, dei capinho. Pinei, pinei, mano. Acontece. O cara pulou pro lado, velho. Aqui tá ali, mano. Tá ali, lá, ó. Vai mordi. Vai no mobile. Vai aparecer line de mobile mesmo. Trezentos de dano. Tá indo pro vestido, eu morri de novo. Tá no chave. Ah, vocês querem ruxar? Tá bom, vamos ruxar então. Tá, tá, tá. Eles seguram. Não, demorou. Vamos, vamos ruxar então. Escolhe. Vê um. Espera os caras se afobar ali, ó. Flanqueando. Espera os caras flanquear e ruxa. Quer ver, ó. Escolhe pra ruxar. Vem aqui comigo, ó. Ó, tem dois ali, tem dois ali. Relaxa, espera afobar. Vamos ruxar naquele ali, ó. Vem, 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 SPX. Deitei um. Tem outro lá atrás, tem outro lá atrás. Preciso de gelo. Tem costa, tem costa. Deitei. Tem cara vindo costa aqui, ó. Com você aí, ó. Comigo. Deitei. Aí, ó. Quando solta o freio, você tá maluco. É só ruxadão insano. O segredo tá nisso mesmo. Nós soltar o freio, mano. Nós tá com medo mesmo. Tá de 12. Tá de 12. Bora subir. Bora subir. Mas, ó. Escolhe um pra ruxar. Igual eu fiz ali, ó. Escolhe o que eu ia. E chama pra ruxar, tá ligado? Chama. Fala, ó. Esse daqui, ó. Tá sozinho. Vê o que tá sozinho ou o que tá com dois, mano. Tiver sozinho ou com dois, já ruxou. Hum, vai tomar aí. Quer ver? Quer ver? Boa. Boa. Pera aí. Tome aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Porra, pera. Arruxadão. Que porra de ruxadão é esse? Salve o Mestre. Salve o Mestre. Pera aí. É ruxado, né? Mano, agora vai tá todo mundo aqui. Um flanqueiro, velho. Tem um na caixa lá atrás. Tem um na caixa lá atrás de dois mil no gelo. Tem um na caixa lá atrás de dois mil no gelo. Tem um na caixa lá atrás de dois mil no gelo. Pézinho aqui, pés fechas. Não, pés. Não vai dar, não vai dar não. Os cara tá fazendo pézinho também. Volta. Marca, 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 marca. Eu vou marcar nessa negativa pelona aqui, ó. É aí mesmo esse fechito. Um e meio. Três. Não deixa os cara pular aí, ó. Um passou. Tá aí no canto. Não, vim. Fica mais embaixo. Fica em pé, pô. Alguém vim aí, velho? Não. Já recuaram, já. Volta, volta. Toma cuidado com os cara lá do caminhão, viu? Caminhão vai pro lado, não vai não. Ó, quebra o gelo. Olha, bora. Deitei um. Deitei um. Pera aí. Tiro. Bora, bora. Bora. Deitei um. Ai, me dei. Desce, 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 desce. Desce as peixes. ai matei o meu vocês estão caindo muito fácil é saber que lado vai ruxar ruxa todo mundo vamos ruxar por essa direita aqui porque o cara estreifar para esse lado que eu tô indo é ruim mano vamos ver pra cá aqui ó ó tem um ainda aí mestre tem outro na casa lá atrás tem cara na casa e atrás mas toma cuidado quase na base deles naquela casa verde do teto laranja consegue ser dois capim 13 capim não caiu porque é p 40 se você traga o o o o o tudo aqui cara olha isso analógico podido salvou caramba tomou duas balas ali caiu parece até que sei lá o cara tá lagado velho olha aí ó o cara dá duas balas parece se mata dá até raiva todo mundo de direito a p40 é muito fraca pontos são da dois capa ainda mais que eu não ativo o raiato quando o cara toma um dano bora 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 cara tá aqui tá aqui ó voltou 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 a olha isso ah não esse cara tá com um regidite viado olha isso é da duas balas ele me deita aí lecão que você é todo mundo junto mano você vai chegar dar um caio e article mundo mesmo um por um que você está atreutando pra me deita ah não não foi não eu vi enquanto é 3 depois nós já alguns e dos elf Almontas E aí simonimus ele tá em live que loucura tá mesmo e é lá esse cara tá da capa mesmo e aí quantos tava aqui 5 e aí 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 vamos jogar outro que que vai fazer eu vou tentar achar aqui caralho velho tava dando na cara velho o cara joga muito sei lá mano muito os tinha que ser rush mesmo velho peraí eu vou tentar achar um aqui o tenta achar aqui e aí 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 Olha isso, 48. Não é difícil, não, você que não olha em sua volta, bacana. É verdade, ele tá de cu doce. É meme, pô. É meme, né? Conheça esse meme. É meme. É meme. Ô, Vini, faz favor. Você que tem que fazer, mano, esse favor. Parar de drama. Na minha live, não. No drama, no drama. Aqui, ó, tem um cara postando o 10, foi o emulador aqui, ó. E aí? Ninguém fala nada? Tu tá demarola com a minha cara. Ah não, é o mesmo que a gente acabou de... Cadê a webcam? Que loucura. Ah, mano, eu tô com o maior rinite, velho. Aí tá o osso, espirrando pra caramba. Toda hora, passando a mão no nariz. Coronavirus. Zueira. Rinite é osso. Tá nada, espirrar faz parte, mas toda hora... Tô de máscara. Tô de máscara. Me cojeito pra não ficar espirrando. Aí aproveita e se é um catarro bonitão, beleza. O cara quer que eu viro meme. Pedi paparaparu. Bora aqui, bora. Dá-lhe aqui, dá-lhe. Tem um hack da bazooka aqui no treinamento que tá me enchendo o saco, velho. Aí é difícil. Pegaram ainda no banho. Tá no treinamento, mal fácil de banho. Aí aparece uma moeda. Ai, caramba. Aí é osso. Esse cara é engraçado. Quer que eu viro meme. E aí, quer que eu procuro apostar? Eu já pedi pro meu... Pro ADM que eu procuro. Aí você pediu pra procurar, como é que você pegou um posto? Se você quer que a gente se procura, não entendi. Fuma o baile, fuma o baile. Fuma o baile. Fuma o baile, sabe quem fuma o baile? Fuma o baile, sabe quem fuma o baile? Fuma o baile. Alô, alô. Opa, mano. E aí, vocês vão jogar ainda? Vamos, mano. Eu tô procurando aqui os apostados. Tenta procurar aí também, porque... Tá osso achar foi o emulador, velho? Vou achar o mobile aqui, ó. Vocês entram no bagulho. Três emulador e um mobile valendo quinze. Dez aqui. E aí? Bora. Três emulador e um mobile aqui. Lá vai o mestre. Rateando. Podia criar apenas emulador ou não, de novo, modos. Emulador não. Emulador não, pode. Ai, ai. Só complicação. Três emulador e um mobile. Meio estranho, né, mano? Tá meio estranho isso daí. Aí vocês tentam fazer, mano. Que eu tô em live. Fechar e abrir é mó ruim, né? Vai pensar e abrir pra quê? Pra entrar no mobile. Esse cara aqui é da... Aquela famosa rateada. Eita. Não, não. É o justo. É o justo, pô. Igual pra igual. Me chamaram aqui, mano. E aí? Hein, Vini? Oi? Me chamaram aqui, mas é com o nosso ADM. Você tem uma ADM? Tenho. Faz um grupo com ele, então. Criar grupo. Novo grupo. ADM. Oh, boceta. Boceta amada. Bom dia, amor. Boa. 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 E convite? Que eu criei o grupo pra colocar ADM aí, que a SPX pediu. Já entrei já, louque. Sério? Sério. Já achou? Aham. Os grupos. ADM. Muro. Gabriel Custódio. Bora jogar. Mano, eu tô esperando minha line, que a gente vai jogar um 4x4 apostado, mano. A gente já vai começar. Vai jogar aí, velho. Tá com a internet boa, velho. Fez zero kill, velho. 900 de damage. Ah, mas tu tá querendo um de 15, com ele largado. 10. Eu tive 10. Bem de rolo. Ô, Lecão. Acho que eu fiz kill, sim. Ah, vou. Fez, sim. Fez. Fez dois. Salvar. Fez uma porra, velho. Na última partida eu fiz, velho. Eu que paro de jogar, velho. Pedro fazendo uma kill. Nunca vi isso, velho. É, calma. Eu reiniciei. Eu deitei uns 4. Mas... Fiz 4k de dano, velho. Mano, eu achei dois aí, mano. Vê um negocinho. Vou falar com o cara que não já... Vê aí, vê aí, vê aí. Eu já saquei sua príncipe cais. O Johan falou. Ah, mano. Vamos ver do que vai dar nesse apostado aí. Vamos ver. Bora que bora. Dá-lhe que dá. Time to slice and dice. Achei 3. E um é com a DMzinha. Time to slice and dice. Ah, então pode confiar já. Time to slice and dice. Um é com a DMzinha dos caras, velho. Mas é só tu ligar pra mim. É o anime Franklin ainda. Aqui, achei também. 3 emulador e 3 mobile com esse Franklin também. Mano, já achei 3, hein, mano. O L tá me chamando pra um time. E aí, L? E aí, L? Ó! Pancadaria. Nervoso esse cara. Me chamou. Ele me chamou pra dar pancada, mano. Cadê? 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 Tá em grupo, tá em grupo, tá em grupo, tá em grupo. Ai, caramba. Ai, nem astuto não, menino. Chamou. Chamou pra dar porrada, caramba, velho. Que isso? Foi só pra ele, sério. Só pra provocar mesmo. Vai, de novo, de novo. Vai, de novo. Então você é nervoso. Vocês são meio casados, né? Meu Deus, ele apanha até pro... Ah, mano, às vezes. Olha lá, ele saiu. Ah, ele saiu. Caralho, tinha abandono o vinho. Calma aí, eu vou atrás dele, oxi. Vai ficar assim, não? Oi? Sei lá, esse bicho é doente. Caixa, noite, de nocaute. O cara tá correndo atrás dele. Caramba, ele recarregou 500 timas, mano, pra sair no box. Toma. Que cara louco. Gastou 20 contos de fada. É verdade, ele gastou tudo em emblema. Faz sentido. Quem é doente? Ah, mano, eu tô doente. Eu falei, que isso, cara. É que eu tô doente aqui, mano. Eu fiquei sabendo que tem uns caras que compram emblemas só pra mostrar pra menina que tá topinho, tá ligado? Ah, eu tô lá no topinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas é só tu ligar pra mim. Tu não resiste. Filho, manda aí, ó. Pix ou PicPay? Tanto faz. Pix, PicPay ou Mercado... Não, Mercado Pago não. Manda 10 e 60 pros caribis. 10 e 60 pra qual cara? 10 e 60. Lá vai o mestre, Canilda, Santos. Tchururu, tchururu... Ô, Vini, o negócio lá dos times europeus, o Manchester City já vazou. Como assim, já vazou? Ele e o Arsenal. Não, já saíram. Da onde que eles saíram? Eu acho que não vai acontecer isso, não. Tá ligado? Porque pra eles fazerem a liga, eles precisam de 15 times. Tinha 12. E agora saiu mais dois. E tão falando que... Esqueci que mais um lá ia sair. 10 e 60, né, mestre? É, pra... É, você acha que eles... 60. 60, é. Você acha que eles não ficaram em choque de sair da FIFA, os jogadores ser prejudicados? Não, foi. A maioria saiu porque os jogadores estavam se recusando a entrar em campo. Isso que é foda. Ah, mas você acha que os outros da FIFA não fez uma pressão nesses jogadores aí. Não, mas a pressão foi literalmente isso, né, cara? De fora de todas as... É, vamos fazer a pressão nos mais fracos, né? Que é os... Quero os jogadores no caso. Mas o Manchester City... Mas o... Esse cara me denegrindo. Puxa que puxa. Manchester City. KKKKK. Quem falou Manchester City, cara? Manchester City. Manchester City. Manchester City. Mas eu acho... Mano. Eu acho que o Manchester City saiu por causa só da semifinal da Champions, né? Ah, mano. É. Esse cara... Era da golpe, era da golpe, era da golpe. Pensei que você... Não, vamos tentar ganhar essa Champions aqui primeiro. É. Ah, tá. Pensei que você tava falando de mim, ó. Nem falo, Kent. Eita. Nem falo, Kent. Vendedor de salão. Tão perguntando se tem vendedor de salão. Vê aí, mestre. Caramba, a gente tá ficando duro, tá? O quê? A gente tá ficando duro perdendo desse jeito. Quanto? Quanto que a gente tá? 64 reais. Nós tem ganho. Nós não tem mais meta mesmo? Parece que a gente tá brincando só agora no Free Fire. Ninguém nem perde. É, na verdade... O Pedro até agora não intimou o pai dele. O mestre cascou o bico ainda. Ah, mano. Eu já tinha intimado já. Você é louco. Bora agilizar aí, né, pai? Comprar meu computador. Comprar meu joguinho. Ah, não. O mestre acha que é tipo dele que chega lá. Me dá um 5 mil pra comprar uma barra que toma. Nossa, é assim mesmo. Tive que trampar pra comprar meu computador. Não sou fã de computador nenhum, não. Eita, nem falo, quente. Eu também ia bicicleta. Porque o meu irmão mais velho também anda, velho. Ah, não. Não é pra pular, cara. Entendi. Se meu irmão tem um apartamento de cobertura, ele vai pedir pro pai dele também, sabe? Já entendi agora. Já volto. Volta rápido, hein? Um pé lá, outro cá. Que o apostado começa daqui a pouco. Você não quer, né? Que isso, que isso. Ai, ai. É o barulho do meu nudo. É que nem um afanato, velho. Nós metemos o filho e sai fora. Cara, só nas piadinhas pesadas, eita. Ó, Viní, entra no mobile. Entra no mobile. Cadê o lecão? Não, é o lecão que tá sem o mousinho. Ô, lecão. Eu tô com o mouse. Entra no mobile. Ah, tá. Pra bugar, bugar. Ai, não é ladrão, não, Viní. É o mobile, gente. Que mobile? É um mobile só. Ou você quer procurar o formulador aí, três horas pra achar o formulador? Eu que sabe isso. Que? Esse cara não tem medo de jogar o formulador, né? Eu não tenho não, mano. Mas demora demais, né? Ele, ele. Ele tem medo. Não pode ser quatro emulador, não. Pra chorar. Se fosse quatro emuladores, botava full emulador, né? É, os caras choram. Lógico que eles vão chorar. O emulador faz diferença, meu filho. É a mesma coisa que tirar o baque da loud, mano. Opa, já tiraram. E aí. Mobile, mano. Certeza. Pra ele sair da loud, mano. É hora ele receber uma proposta foda, mano. Tá por reto. Nem falo, quente. Vendedor de salame. Eita, vendedor de salame. Tá no chat aqui da minha live. Ai, ai. Mano, cadê esses apostados que não vão à mesa, não, velho? É, eu tô chamando já aqui, doente. É. Pá, 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 pã, pã. Vendedor de salame. Eita, cara da SWAT, velho. Cara da SWAT, o bagulho ficou doido, o bagulho ficou sério, o bagulho ficou maneiro. Chama eu aí que eu vou amassar esses caras. Bora, bora. Você já entrou no mobile? Eu não sou mobile, né? Não, não. Time to slice and dice. Os caras tá como? Quente. Bora, Vini. Aceita essa porra aí. Oxe, não tá chegando nada aqui não, velho. Time to slice and dice. Papo reto. Olha na live. Vamos andar aí, ó. No grupo aí. Aí, rapaziada. Vou conseguir voltar com a webcam. Eu vou ter que ser o último a entrar, rapaziada. O Pedro. O Peter. O Peter. Ele falou que vai ali e já volta. Beleza. O Peter. O Peter Parque. O Peter Parque. DJ DJ Luca Peach. volta desgramada volta rita que eu perdoou a cagado que quer dizer faca a lenda vai estar amassante hoje o cara me chama de jogador de lol mas fica na bota de uma mina que não quer nada nem falo quente eu já bloquei ela já o meu nem só dobrado você fez certo mas deixa eu dar uma conferida tá ligado já fui feliz com ela mas hoje eu sou mandela bora vini que que tem um vini trinta anos trinta anos chama eu aí os peixes eu não sei que dá seus pulos aí eu tô tô averiguando meus adversários caramba esse peixe chama o pai aí eu tô averiguando ó tem um cara com a escritura aí boa 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 chama de novo ele é cão aí boa mano o cara usa a roupa do chunani mas é mas é suporte mano ele é suporte eu acho com 38% aí fica usando a esquina caramba essa cor dessa lanterna que tá feio demais caramba caramba mas ele tem 11k de like também esse miserável é besteira é like não sim mas é só não tá muito claro de novo e aí 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 a mano continuo no discord é bom que caso vocês entrar e aí se eu tivesse ido com você tá ligado cadê ele tem um qual pixel qual pixel ele tá ali do outro lado já foi lá para trás ele tá atrás da casa tá alguém pulando aqui ó foi vocês ó cara lá embaixo já prometi tô sem gelo mano matei matei melhor live já gostei me da dima do mano só se for pra casar comigo só se for pra não é só se casar no jogo aqui no papel no papel é depois o que é que você tá baludo hoje em negão tá baludo hoje em negão peraí não tem ninguém que eu tô meio sem bala hoje em negão pode ser tudo juntinho é mesmo é no time ao nunca se escolhe mano vamos pra cá a verdade vocês é ladrão tem um mobile do outro lado olha a diferença que é quebra não tiro vim não tiro ruxa em qual mano bugou meu analógico travou mano eu tô sem as mano que que tá acontecendo velho eu tô muito ruim vamos para cancún vamos pra cá e aí eu ainda vou matar um chefe deixa eu ver quantos de dano 200 certinho a linda eu errei quatro bala ali isso é doido eu errei bem vim vem vim é esquerda aqui ou é esse peixe ó aqui dentro do da biblioteca eu dei dois capa de dois capa mesmo eu deitei um o outro tá ali o outro tá ali pega a costa pega a costa aqui já tá aqui com o mestre quebra o gelo correu 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 vai atrás vai atrás nem salvo boa porque hoje eu tô eu tô baludo viu a gente tem um mobile também no time vocês são do balacobaco é balacobaco baco tchaco olha o lecão aí ó fala aí lecão lecão não fala velho olha o cara da sua atila lecão vamos melhorar vamos melhorar a comunicação lecão um minuto depois passou passou ai que merda não mirou caramba o mouse tá quebrado é velho vou te entender tem um capa jones ah é doze ah é doze pega pega peguei peguei pera aí eu devolvo pega aqui é bom que agora você fica com mais bala mestre aqui eu tava matando na passada só você que tava acontecendo um buch não tava matando também pedro que fazer duas kills velho lecão zero é foi difícil foi difícil mas eu matei alguns lá na passada eu fiz uma kill na ultima coisa tu é cega caramba acho que tem cara aqui tem cara aqui é dois dois nessa casa aqui da minha direita dois aí olhacão tem que ter um a última aqui mano o 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 se perdeu na movimentação do pai matou um na postada é o novinho do emulador o 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 E eu que matei quatro aqui, não tô fazendo merda Ai, tô falando, tá bugando, doido Tá descendo, tá descendo Bora, bora, lecão Caramba, como cover, tomei tudo isso de base Acabou Acabou, acabou Caramba, 7x0, cês tão mau Rapaziada Rapaziada, nervosa Alô Alô A cara da rinite Qual foi das ideias, meu irmão? E aí, e aí, e aí, e aí Nós valeu o que tem, mas... Cadê o mestre? Quem foi? Vê se eles querem outra Zoeiro Ah, tá bom Ai, caramba Ainda é ladrão não, Willy Viu a diferença de um emulador no time? Mas eu acho, mas... Mas o emulador também... O... Mano O emulador também tava fazendo nada, gente Viu? O baile matou mais que o emulador Achei, 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 achei outro Na cagada Volta rápido, mestre Mas tem que receber o dinheiro desse, vinho Os caras ganham dinheiro na crocão Oh, meu Deus Mas como é bom Foi crocão, não foi, ô, alecão? Tô, mãe O emulador O emulador O emulador O emulador O emulador Tô, mãe Riqueza, ô, vinho Oi 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 E o... E o cara lá que vai pagar isso aí? Ah, tem que ver com o mestre, mano Ai, meu Deus Eu só vendo que vai dar a perder 10 contas, mano Eu tô pressentindo que vai dar a perder 10 contas Não sei porquê, mas eu tô sentindo que vão roubar nós 10 contas Ai, ai Será que eu consegui achar um apostado? Vai ou não vai? Vai, sai do ano Quem é o festezinho, alecão? Sei lá Sei lá, por quê? Ele não é lá da... da TS, não? Eu não sei Conhece? Não, não Só tô vendo aí Coisa ali Deixa eu ver O festezinho É, ele é lá do TS, né? Ô, mãe Eu só vi a mensagem dele falando que você não troca Eu falei Ué, quem é isso, mulher? Hoje tem gol do Iva Marra Ah, eu tô mutado, mano Caramba Aí é ruim Eu falei que eu tenho uma tatuagem do Itatinho Vou limpar a câmera aqui, ó Respeito Respeito Não é jantar, não Tá dormindo sem comer Porra, bíblia Agora vai É o Itatinho, tira Primeira coisa Quando o mestre voltar Você pergunta ele Cadê o negócio Não sei se ele tá conversando Mas eu acho que nós vai perder E pra desligar essa merda aí, meu Tá pegando fogo, bicho Eu sou a DM Xiii, meio estranho isso aí Mas tá bom Quais grupos você participa? Sei não, mestre Mas acho que essa DM aqui é fake É mulher, mano Mas sei lá, mano Tá estranho Tá estranho Ah, porque tem, ó Tem dois Os dois números É do mesmo lugar Tá ligado? Meio estranho Tipo DDD é igual Eu sei quando é assim, hein Eu falei Quais grupos você participa? Eu tava escrevendo Digitando, digitando E não mandou a mensagem Já travou aí, ó Ah, não Nem vem Nem vem Nem vem Sai daqui Deixa eu ver Boa, Vini Tá passando mal Por quê, mano? Tá acontecendo aí? Você tá bem, velho? Vai desmaiar aí, meu Vai desmaiar aí, meu Que isso? Que isso? Ah, mano Sei não, mano Parece fake, Berg Rotam apostas 240 participantes Sei não, hein Oxi Só menina é ADM desse grupo, é? Aqui tem outra menina é ADM também Mas sei lá Tá parecendo fake Tão querendo passar a perna aqui Não vi Eita Que isso? Que isso? Cara Ah, mas é mulher Mulher Eu falei errado não Falei errado não Vem clipar Vem clipar isso aí não Vem clipar isso aí não, mano O Yohan clipador nem brota Ah, mano Rotam apostas Riqueza é o que age no atraso Bora Ei, cadê? Cadê? Oxi 61 Removeu você Acha aí, acha aí É melhor vocês acharem Acho que tá Tem gente querendo meter o golpe Apagou o grupo Ah não Já vai perder a credibilidade Clipei Não sei o que Mas tô vendo no YouTube Dois tempos Ah, não tem nada a ver mesmo Vem clipar isso aí não Oi? Não E aí que sei lá, mano Parece falso Bregue Você não falou nada Mais E aí Mas tá Não achei Não achei sei lá é um grupo de fake zaiado aqui mano acha procura aí para nós achei 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 de novo a ver com o mestre meu deus eu não sei a conta é minha porém tem que ver com o mestre pagou eu vou ter que desativar minha webcam de novo cadê o apostar cadê o apostar o fone do mês a dm é muito desesperado eu faço a aula faz o pix ele tá conversando com a Harumi só pode peraí, deixa eu ver se pagaram aqui, 10 merréis pagou, pagou, nós estamos com 82 agora, olha no zap beleza, olhei no zap boa, agora pode ir procurando já procurei, já procurei ué, e aí eita, que isso os cara os cara fica me clipando aqui, mano eu vou deixar pra você o que que eles cliparam? cliparam aqui na hora que eu falei que era mulher tava tentando me passar a perna nada a ver eu já perguntei pro cri aqui, bora criar o grupo aqui, demorou valendo 5 valendo 5 valendo 5, mano valendo 5, molecão tá valendo 5 kkkk ao vivo não vai apagar, vim? e aí, vim ah, mano os cara devem peidar aqui foi isso que aconteceu peraí, eu vou tentar achar de novo não, não, já achei aqui já ah, então tá bom manda o pix aí faz o pix faz o pix faz o, faz o, faz o, faz o pico bora que bora dá-lhe que dá-lhe, bora bora que dá-lhe que bora anota a placa que é o trem como vocês sabem eu sou da launch a gente é da launch a gente nunca vai sair da launch não tem como sair da launch até em janeiro xiii cliparam o baque falando que nunca ia sair da launch saiu da launch aí, fudeu ah, foi do Vini, né? que você viu aham xiii nunca vai sair da launch mas saiu da launch xiii deu ruim, tropa vazou, vazou, vazou mas que porra é essa, velho? ai, que merda riqueza é o que as notas não compram tirando atraso e perdendo a hora quando te abraço o tempo demora e quando liga a tarde cadê os caras do meu time achou, mestre? falando só o cara deixando no vácuo quem foi? é, achou aí eu quero pagar quero pagar olha, esse peixe vem correndo olha vem tropicando chutando porta calma aí meu filho calma aí fica relax o que que tá acontecendo aqui? o que que tá acontecendo, mano? que é a história essa de filho que o que? a história essa de filho oxe o nosso? o nosso sai quando? não sei a gente já tá já a gente tá casado esqueceu aí no Free Fire tá ligado casado mas já tá mas você sentiu que sua barriga tá fechada? oxe a barriga tá cheia o braço do filho também já tá aqui embaixo já o braço da criança já saiu já feliz coloca aí na live aí mais 16 nossa verdade mano não não dá mano esse peixe é um doente rapaziada se eu fosse doente não tinha casado amigo não teria casado maluco olha aqui espero que dure mais do que o do 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 tenta achar aí aqui ó 4x4 emulador achei pode ir 5x75 esse cara aí ó essa lenda meu tamanduá tamanduá ti eu tô jantando ah tá jantando por que que esse cara ele colocou mano ele colocou o e-mail dele entre dois asteriscos aí tem que pagar dois asteriscos peraí é 5x75 mano aí não tem condição ô vini cê já viu no discode já o mestre o que dizem ele que tá solteiro e já derrubou 17 caminhões xiii repassar a voz se tiver ah não não consegue a minha eu entrei pro guinness não sei não mas por que ele tá contando solteiro 17 caminhões 17 caminhões bagulho é sério ela deu dois puxinhos e me empurrou no paredão eu acho que faltou um zero ali depois do sete em vez de SM colocava quilos tá ligado eu ia ficar 170 quilos caramba esse cara quer gastar onda menor quer 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 casar comigo tem mais que bons amigos que nem o céu e o mar SPX SPX em espanhol tem frase que começa com Y mano sozinho tem 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 já ó merce olha o chat do discord a mensagem que o Juanito Alves mandou aquilo ali existe mano cara mano nunca vi nenhuma frase com o Whim pra não comer sozinho não em espanhol não é mesmo as ideias não curti eu acho que esse bolo é feito mano eu acho que esse bolo é feito e ela é marrenta demais e e tal esquisada maçã essa lenda o mestre ele ele mexeu muito dedo pra esquisar não me queria ah não ela estava usando o bolo tradutor mano ah não dá pra perceber pelos pontos de coisa ali não sinceramente ai ai ah não acaba que ele fala não eu coloquei o ponto de interrogação antes e depois para de dizer que tem e e e tudo certo vou ligar a webcam que já já tá tudo pago golo 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 do de real madrid ah mano moral peraí deu ruim aqui na webcam erros técnicos tropa erros técnicos tá dando muito errado isso aqui meu webcam é meu celular mano deixa eu ver hotspot é tá certo só tem que atualizar a câmera vamos dar uma atualizada aqui webcam ae voltou essa linda peraí que tá tremendo continua tremendo véi ai ai e aí mestre vamos é pra colocar emulador não né pra entrar todo mundo emulador isso daí é o que full emulador ou full golpe ganhar dinheiro na cidade a cidade é barra demais como é que o lecão leva os caras não é bom pra jogar se o cara tá apostando vocês não vocês não você participou se a polícia federal baixar nossa que cara certinho se quiser devolver dinheiro dos caras falso em parabéns lecão você não você não corrompido pelo sistema ainda a gente é o jogador as empresas se fecham a gente tá tentando criar um monopólio você tá estragando jogando 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 se chega a empresa e fala joga isso aqui eu não vou funcionar nada a empresa é o mestre tá ligado aí se vai ver ó prende quem fez o você foi só jogando só jogando jogando tem set anos pagamentos assim é cumpris entra no mobile aí lecão é a última é a última porra sério o louco lecão entra aí é um jogo é um jogo só cara você não tá roubando ninguém meu Deus influenciei meu amigo e olha no que deu a gente tá fazendo isso porque é rápido encontrar né porque a gente quer jogar contra a é assim tá bom então vamos ver quanto tempo vai demorar nós demorou 10 minutos pra achar isso aqui ó eles não vai querer mas a gente apagou a dm rachou sala é tudo safado processa nós hashtag tô explodando o chat do discórdia aqui ó tinha o lecão lecão a lenda caramba lecão cê é louco te vejo um passo a frente de vocês um passo a frente de nós três de nada só que a gente tá no final da ponte tá ligado antes do lecão tava aqui quem questionava isso era eu tá entrou lecão peraí e esse EDM aqui é rato tá como assim rato ele falou que nós queria ir de 5 pros caras sendo que nem perguntou pra mim que era pra ir de 10 tá bom aí agora ele falou que que a gente era só tinha um imorador na live nossa não aí já é ladruagem mano aí ó pra você ver é o ADM é o ADM não isso aqui é a Dilma encontrando Lula ah não mano os caras vão me enviar a live eu vou mandar a live aqui pra eles não me manda a live não aí o Hanito Alves tá no time também já somos três vou até fazer aqui ó mais gang lecão faz o senão de gang faz faz o senão de gang cadê o SPX aí velho no chat do discord tão fodendo seu time em homenagem a você é auli vai apostado também apostado cara o o o ele pergunta até dentro do jogo confia com a gente vai perder essa daqui eu estou com o lecão nessa batalha é isso aí eu pensei que tu era fala no chat fala no chat fala no chat chama fala no chat pera aí fala go 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 no chat calma vou dar go você vai ó a risada de daquelas pessoas sujas mesmo o pedro o peso dele é ruim é verdade faz sentido nada mano a gente falou que 270 de ping vai 88 mano tá todo mundo ficando louco olha isso vai seu ruim segura ah mestre eles estão engolindo mestre o o o o o o tem um lá mesmo quem atirou lá fez a boa não tem dois então tem um aqui bem na direita de vinho ali ó nascer carecão já carecão aonde cara tá parado vinho vai lá vai lá vai lá vai lá vinho oi tá na na direita né Deitei, deitei, deitei. Cai, cai, cai. Ah, cara, tocha mano, meu Deus. Tem que passar pra porra do atalto. Mano, o cara é comigo. Ai ai. É isso, Lecão, é isso. Tô jogando no mobile. Boa, boa. Tá jogando no mobile? É. Sério mesmo? Aham. Tá sim, tá sim. Ele é justo, cara. Você tá desconfiando de uma pessoa justa. Se ele tá falando, é verdade. Tá escutando não o barulho? Aqui ó. Engraçado que no mobile a voz dele é igualzinho, velho. Mas eu tô falando com vocês pelo Discord, velho. Oxe, mas é caldo jogo, hein? Caldo jogo eu não tô ouvindo ele, não. Ih, ele tá no mobile mesmo, hein? Aí o som do retorno. Ah, calma, velho. Ah, esse carro aí é humilde, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. É, pô. Por que nós foi contratar um crente, hein, velho? Que isso, cara? Que isso, cara? Cê vai de tobogã, mano. Eu tô avisando. É rude. Ah, velho. Você morre, hein? Vai falar dos testes. Não, eu não falei que ele é ruim. Tô falando que, tipo, ele é muito puro. Ele não gosta nem de roubar 수 five. é corrompido vem vem tá na casa aí se ele tá parado eu mato ele tá aí e a mãe quem que tá com esse jeito tem cara aqui mas pra que isso Ah, não tinha o que fazer aqui, ó Era pra andar a cobre ali, ó Na caixa Tá rushando um por um, mano Chama pro rush, tá ligado? Chama pro rush Tá bom, tá bom, tá bom Mas você foi sozinho, esperava ir junto Vou pegar 12, vou pegar 12 Não comprei cap Caramba, o leitão tá jogando no mobile, cara Humilde, humilde Humilde Entrou meio aqui já, entrou meio aqui já Eita mobile Cuidado, os caras bug é bem piques Ei, vem aqui, fala aqui Agora tem Tem na onde, Mestre? Tem na onde, Mestre? Aí, ó Aí, você vai dar Aí, Vini, louco Quebra o gelo Ah, é o último Tá aí, Vini, ó Mestre, você tá passando a caltorte É o último Ah, não tô fazendo nada Matei ninguém Matei um Caramba Mato ninguém Vou rushar também Ô, lecão Não quer aprender como ganhar dinheiro Arrasta pra cima Falhar, merda Eu queria ver se o cara fosse impondo, velho Ele me acolou no mobile, hein Mas moleque lá também tem emulador, pô, velho Vídeos são os moleques Tem os emulador de lá Eu não contei nem azul, ó Tem cara aqui comigo, né Ó, da entrada lá Da entrada deles lá Coloquei ele lá Tem cara aí, Mestre? Compile Eu avisei duas vezes Falei duas vezes Deitei um, deixei um Deitei outro aqui Último tá aqui, último tá aqui Não contei nem azul, ó Vai, vai, tá um tiro Ih, pô, vai Tá, mando ar Ah, eu vou jogar solto Cês tão jogando solto aí, ó Ruxando em todo mundo Os caras tão com medo, mano Pô, Mestre, cê tá sendo ladrão É 3 mobile lá Dá pra ver até pelo jeito que os caras jogam É, não foi ele, o cara Ele tá apontando o dedo agora Não foi ele, o cara Ué, cê acha que eu queria jogar com 3 mobile? Aí já é sacanagem, mano Foi uma DM e pede por você, hein O moleque falou Dei cap em um Passou uns 3 pra ir Ah, só tem mobile aí, ó Isso aí foi mancado Até eu fiquei com dó agora Ah, eu tava rindo pela zoeira Tô ligado, mas Porra, 3 mobile contra 4 3 é meu Se fosse eu Se fosse eu Você podia reclamar, velho Mas não foi eu Mas não foi eu Mas não foi o que? Tá DM Esse ADM tá banido Achei, tá aqui o último, no fundo, ó Tá comigo, tá comigo, vim Beleza Capo Tá o lecão Vou deixar ele, vou deixar ele Vou deixar ele, vim X1 de mobile Deixa, vim Oh Chama Você acha que o lecão não é bom no mobile, né? Você tá jogando em qual celular, lecão? Zenfone da A2 Caramba, Zenfone E aí pode, hein, menino Antigo, mano Não tá ruim Antigão É muito bom pra jogar, não Ah, é o 4? Coloca, é o nosso croco de vocês aí Mano, croco do ADM, cara Falei Direita, direita Dei dois capos aqui dentro Mano, tá com um de vida, velho Tem dois aqui Vai, tá com um de vida Vai, tá 4x2, vai Jogar 12, hein? Mano, de novo Não, vamos ganhar, mano Tá com um de vida Não, mata lá, velho Amorbar Tchau Tchau Tá com um de vida E aí Tchau 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 Aqui na base Tá aqui Está aqui Tá aqui Na base Ah, não, morro tem tira lá em cima, tira lá em cima tem dois aqui, tem dois aqui, ó de capa aí, capa aí respeita as lendas, que isso jogando malvado direto, saudades cara, quebraram tudo meu gelo ah, dá meu gelo, olha isso os cara roubam até o time, velho ah não, cês são muito ladrão é roubando os outros, é roubando no loot mano, não é roubando os outros cara, eu sou chato é roubando os outros tem que me picar, velho, porque tu não é pastor tem que me picar errado, né ah, meu Deus do céu é roubando os outros tem cara a costa tá aí dentro, Kavi, com vocês poxa, olha onde eu caí não acabou, cara olha onde eu caí, ô doido tá todo mundo aí, Messi, cê louco como que eu vou salvar? ah, é, eu trancado, mini trancado, e eu? tava ali no meio de duas pessoas um sentando, um sentando no peito ah, tá pegando os dois olhos já tá por dentro o Pedro lá, mano ô Pedro, cê quer ficar fazendo highlight, velho? é pá, hein, mano não, aham aham o que cê fez, Pedro? ele, ele tá na humildade ele, ele não olha, mano se fosse quando os caras amassar vocês eu vou dar a chuvinha pra ele mano, meu Deus do céu, velho se eu perdi esse aqui, mano mano, sério, velho falei que não é culpa minha, mano vocês querem ficar de gracinha aí, velho o Pedro parece criança, velho pelo amor de Deus voz duplicada fechou o escapinho ah, tem um pulando ali, ó no aberto ali na direita tem um escapinho, mano escapinho ó, dois o outro passou de azul também dentro do escapinho caramba, que arma que esse cara tá ah, doido ó, um passando aí atrás, Mestre um, contigo, ó eu avisei, Mestre eu matei esse, cara o outro avançou deixa o cara chegar aqui pra falar ó, só o cara full peito de doze não, eu nem vi ele tava escondido, doido eu ia vir aqui por trás você tá me escutando, né meia hora fala ninguém fala nada poxa, meia hora falando o que, velho tô lagado, mano não tem que morar não, não tem que morar não, não tem que morar não, não tem que morar eu vou de M5 eu ia falar, agora é isso deitou um na onde? lá no lugar que tá marcado eu já vi, eu já vi, eu já vi não, tá suave aí na hora de pegar o dinheiro também vamos dividir em vez de dar pra comprar PC vamos fazer do nosso jeito o cara tava salvando, ele caiu, mano vem, mano, meu deus também parece que foi do morto eu já vi eu já vi Pegou a Gloriosa Agora o mesmo plano é reclamar, porque se ele falar para do lado, ele fala Oxe, eu já ouvi o meu plano, mas ele sabe Agora que vai dois desse lado aí, não sei se sabe que o cara rushou meio Pelo amor de Deus Ele tem um Roubado Pega, finaliza, pega, pega Ó, cara corte, nossa base aqui, ó, não passa a calma Vamos lá passar a calma, então, fala aí, você está hack Mas o peixe está aqui em cima, mãe, né? Tem um cara comigo aqui, ó Peixe que fiz ali em cima, não veio o cara pegando um poste, é f*** Está ali mesmo Bem-vindo Tem dois comigo Cadê esse cara? Tem MP5 do meu loot, a peixe Tem MP5 do meu loot Três comigo? Meu Deus, mano Tem três, não sei nem se está junto com até quando eu vou mostrar O peixe está contando um Está pronto Tá em cima ou embaixo? Tem três aí já Tem três aí já Tem três com ele Perda Perda Pique aí um Caramba! Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui, tá aqui Olha isso, nossa Meu deus, nossa, segura a curra do dedo Cadê ai, oh Vamos perder, oh Vou drangar nele Tomou aqui Vamos perder Vamos pegar mais não Vamos pegar mais não ao baixo Mais um ai Mobli, mobli, mobli É, vamos jogar certo Pega pelo menos 3 emulador Fala que foi emulador Os caras choravam antes de lascar É, foi emulador, mano Foi o cara Porque é mancada, meu mano Isso daí é sujo Os moleque vem, passeia treinando Pra pegar cola, tem um emulador safado Eu tava no mobli também O Yorra mandou Na moral Na moral, velho Eu era um mobli com famas, hein Isso é sujo, viu Não, essa daqui foi sujo Deu pra perceber até a dificuldade do negócio Tava fácil O Vini, o mestre, toma banho de lama, rapaziada. Foda aí no chat. Eu não. Olha lá, Tim Lecão. Tim Lecão. Não sou sujo, não, mano. Não foi eu que achei isso daí, não. Eu só paguei. Ah, entendi. E aí? Vocês jogaram. Então vocês é sujo também. Eu fiz a mesma coisa. Vou pagar um... Entendi. Então se eu pagar um cara... Mãe. Algo pra tu. A culpa vai ser dele. É só pra ele. Vai ser... Não, mas que isso daí foi uma sujeira. Foi uma sujeira, velho. Papo reto. Três mobile, velho. Aí é mancado. Não, eu tô ligado que tipo... O mestre tá aposentado e tal. Essas coisas aqui. Três mobile. Pedro, você fez duas kills no... Mano, eu tava dando kill... Eu tava dando kill e pegando arma zoada, cara. Porque... Na primeira? Na primeira, né? Por falta de responsabilidade de uns caras aí. Na primeira? Eu joguei a primeira e a segunda só. O resto tudo... Tim Lecão. Tim Lecão. Os caras é hashtag Tim Lecão. Eu que criei essa hashtag, tá? Você criou? Engraçado que ele falou que eu passei mal. Eu fiz uma kill a menos que ele. Ai, é osso. Eu entrei no squad de uns caras que senti... Eu nem sei quem é esses caras. Eu acho que eu vou fazer live via tarde amanhã. Sei lá, umas duas da tarde. Quem vai estar onde esse horário? Ninguém. Obrigado. Posso ver isso. Ei, mãe. Eu só jogo com vocês quando vocês tomam a banho. Ai, ai. Esses caras sucio demais. Tem molecão. Ela só quer lazer. E aí, vamos jogar mais? Bora que bora. Vamos, eu vou dar um ralo aqui no ADM. Não, porque foi mancada mesmo. Papo reto. Se fosse eu... O Dula vai xingar a Dilma. Pedro, você acha que você tem graça aí? Não, eu acho que eu tenho a razão. Vamos ter senso, né? Por favor. Oxi. Olha lá, olha lá. Todo mundo aí. Agora, mano. Todo mundo aí. Vamos ter senso aí, né? O cara... Mano, não. Depois eu não sei o conceito... Mas com aquilo que nunca é que faça com você. Né? E é engraçado que... É a hipocrisia. Vamos me perguntar... É a mesma coisa que três... Três regedite contra nós. Cara, é tudo estrifando. É tudo mobário dele. Ah, é três mobário. Eu matei o cara de alguém em cima dele. Em cima, perto, na cabeça. Eu só não matei um diáugue ali também, porque... Bugou meu analógico. Eu puxei meu botão aqui de tiro, botei lá no nome vivo. Pegou três capos nele. Que é, mano? Ah. Ai, ai. Tati, que eu não vou jogar mais. Tá tarde, cara. Tô louco. Tarde, que hora? Você não pode fazer parte dos Peck Blinders, então. O nome dessa guilda é PB. Peck Blinders. Dessa guilda, não. Dessa line. O L. Os caloteiros. Os caloteiros. É, é. Guilda T. O calote nos... O T. Guilda O T. Os trambiqueiros. Eu tô de boa no meu canto aqui. Eu também, joguei no mobile pra não ser otário com ninguém. Joguei no mobile e olha no que... Se quiser devolver o dinheiro daqueles caras, faço nem questão. Um round e um... É, é. Não, não, não. Menos, né, velho? Pelo amor de Deus. Os caras... Não tem que parar aí, né? Tá pesando na mente do... Foi dez. Foi cinco esse aqui, duvente. A outra, passada, passada. Foi a... Que a gente ganhou de 7x0 da SWAT lá. Foi dez, cara. Aquela foi dez. Vou falar aqui agora, procura. Outro pra nós agora. Por mim, se tiver... Se um dia a gente chegar a quinhentos reais... Ou dez. Se a gente chegar, vai ser 490 dividido. Eu não quero dez, não. Pode... Toma seu c... O cara vai levar disso pra sempre. Se um dia a gente chegar a quinhentos... Dinheiro sujo. Eu vou falar. Pode devolver pra aqueles caras. Mas o pior não é ganhar, mano. É tipo... Eu acho que o foda disso é que os caras vão falar... Nossa, os mobiles... O pior é ganhar e ganhar nos caras. Isso é o pior. Não é, mano. Não, não. Mas olha aqui, viado. O ADM falou aqui que é ele que quis. Eles que quiseram, pô. Eu tô falando do 7 a 0 da SWAT. Que a gente diz que tu mandou entrar no mobile. Tô falando disso. Esse passado, agora eu tô nem aí. Eu joguei no mobile. Ah, mas era um mobile? Era um mobile lá só lá, velho? Não, não. Não precisa de 7 a 0. 7 a 0. Não, mas se os caras fosse bom, nem os modos jogavam bem? Não, mas eu acho que o pior é que os caras vão ficar falando... Nossa, os mobiles jogam bem melhor que a gente. Não sei o que, tá ligado? Os caras vão ficar... Ah, tô nem com o que eu tô falando. Tô falando da honestidade de cada um. O outro que os outros falam. Que os outros falam de mim, eu tô nem aí. E... Deu ruim, rapaziada. Deu ruim. Deu ruim. Cada um por si. Ó, achei um aqui. Fui, é mula. Ô, Lecão. Aê, pô. Oi. Vai no grupo do... Quando nós testar aqui, fala assim... Todo dia, a partir de 7 horas, eu quero o Messi, o Nacal, o Kaleu, o Abinho. Aí, aí. Ele disse que foi a minha atitude de ler, né? O que foi, cara? Verdade, a gente vai ter que entrar... Você precisa ir, que é louco. Que é com a briga, os caras lerem a palavra de Deus. Cada um que... Cada um tem que buscar a salvação individual, mas não vai puxar ele pro braço pra levar pro céu, não. Não, mas não tem como puxar o Messi, não é? Não, já é. Mano, o que você tá falando, velho? Eu tô boiando, velho. Mas tudo que eu coloquei, eu coloquei... Todo dia eu falava pra vocês, 7 horas e lê a Bíblia. Não é, mas o que tem, mano? Tem o que? Eu saio nas pessoas e esqueço de comer? De todo dia? Não. Então, pronto. Não esquece de Deus. Na hora. Eu não falei nada. É o Pedro aí, ó. Mas é. Cada um busca, tem que buscar. Eu lê a Bíblia todo dia. É isso aí, né? Do jeito que você... Do jeito que tu almoça, merenda e janta e alimenta a carne, busca alimentar teu espírito também. Três dias ao dia. É isso aí, mano. Tem que agradecer sempre, mano. Ah, é? Pode todo de vez que eu mando o link lá pra vocês lá. Pode mandar, pode mandar. Liga pro Pedro não, velho. O Pedro tem doença, velho. Eu mando o link pra vocês lá do culto, quando eu tô assistindo lá e tal. Eu já entrei uma vez, era tipo um show, né, mano? Eu assisti um. É inglês? Não é inglês, não. O cara é brasileiro. Uma vez, um passou é inglês e o outro fica traduzindo. É tipo um show, não é, mano? Teve um que você mandou que era tipo um show. Não é tipo um show, não. É porque a igreja, o pessoal acha que a igreja é igual antigamente. Que é um padre lá de branco e um banco de madeira. Não é mais assim, não. Hoje aqui na minha cidade é assim. Pois é, é católico isso aí. Não, é igual a igreja também. Depende, cada um... O cara mora onde? Os caras moram lá em Miami, Estados Unidos. E tem condição, vou colocar um inglês aí. É, aí os caras fazem até no palco do... Palco, jogo de luz, é diferente. Do Gustavo Lima também. Não sei ter condição, mas você faz tudo direito lá. E eles têm um ano só lá. Deus o abençoou lá. Amém, mano. Graças a Deus. E eu já fui lá em Miami também. Foi? Ah, foi, sim. Você foi lá pro aniversário do Neymar, não foi? Foi. Não vai nem pra Bahia direito. Verdade, ele era o Guina do Racionais, tá ligado? Ah, ele vai voltar bravo aí, ó. Vou ficar sem calar. Eu por mim... Eu não quero te derragar, não. É isso aí, é isso aí, ó. Se quiser devolver, devolva. Pra mim faz nem falta. Agora eu respeito você. Deixa pra mim, velho. Eu compro de açaí. Nossa. Não dá. Eu tô com esse açaí e não morrer. Cara, que isso. Cuidado pra eu não comprar. Que isso, cara. Que isso, cara. Mano, esse DM aqui tem 10 grupos. Que porra é essa, mano? Ah, então é ele mesmo. É o certo. Eu acho que tem gente querendo colocar alguma coisa na saída dos outros aí, mano. Eu não sei o que tá acontecendo aí. Eu acho que minha granola, não. No lugar da granola vai chumbinho. Ô, Pini, Pini, vai ser tipo aquela música. Eu que sabotei, tá ligado? O copo desse mestrinho. Eu que sabotei. Botei um chumbinho bom. Um chumbinho que bate a onda. Que bate a onda. Eu que sabotei. Pini, manda 10,65 pra esse cara aqui, ó. Vai na mobile. Demorou. Já volto com a webcam de novo, rapaziada. Coisas leves. Só vou apagar o negócio aqui e já volto. Tá postadinho de leve. Ó, ele tá trocando. Ué, Pedro. Você fez duas kills, cara. Mano, eu quero ver vocês amassando agora. Foi a primeira que eu joguei. A minha também. Meu amigo. Cadê, mestre? Deixa eu ver. Projeto Alpha, você não mandou nada, não. Pra que que eu mandei? Eu vou ter que mandar pro mestre aqui. Mandou errado, já. Eita, mandou errado. Vai dar. Ô, eu tenho que mandar pro mestre aqueles vídeos lá daquele cara do Free Fire lá, mano. Eu cansei de ser o melhor todo dia, mestre. Às vezes tem que deixar de ser você. Quantos que é pra mandar, mestre? 10,65. 75? 60. Ah, tá. É os vídeos do Victorana, acabei de lembrar. Ô, minha ciência da deserta tá... Tá, deu. Vocês vão arranjar uma guilda, arranjar uma guilda ou não, hein? Mano, é difícil arranjar a guilda, cara. Eu disse que eu falo, não sei quem dá a bop. Ô, Vini, Vini. Eu sei, mas a bop tá falida, mano. Fala, fala, mestre. Não tem nem x-stando direito lá. Fala, mestre. Eu tô me mandando aqui, ó. Vini, tenta achar uma guilda pra nós, velho. Se é streamer, é streamer mesmo. Eu falei pra ele. É mais fácil ele arranjar. Vini, papo reto, mano. É fácil de achar, mano. Ah, demorou. É bom que eu ganho um hype também, né? Um hype. Mano, eu tenho... É mesmo. O Vini tem... O Vini que tem Instagram no seguidor. Os caras vêm... É, ué. Verdade, eu vou colocar. Tô procurando uma guilda depois, verdade. É, pô. Não é burro, hein, Vini. Tu é burro, hein, merda. Tem burro, Vini. Você tem quanto seguidor, Vini? O quê? Vou comer? Aham, vou, vou comer. Tô com uns 4,600. Quase vai chegar a 5,00. Qual o nome do teu Instagram lá, o... É, cave.ff. Mano, se você colocar no... Coloca arroba, arroba cave.ff. Lá no Instagram que aparece sim. Ih, os caras tão me chamando pra x-treme. Coloca eu nessa guilda aí famosa. Demorou, você vai entrar lá, ô, Iohan. É só entrar como reserva também, já era. Joga tudo. Cave Free Fire. É isso, pronto. Aí eu vou seguir de volta, Lau. Que eu só sigo os membros da minha line famoso, tá ligado? Se tu era. Eu sigo quem que eu conheço, mano. Quem chega fala, ô, segue lá, eu vou e sigo, mano. Tá de brincadeira, hein? Mano, os guilda boas pra tentar entrar, ô, Juventus, eu acho, né? Não, o CR7 tá... Quero entrar como coach. Demorou, eu, meu. Oxi, não vai entrar como coach. Mano, o 4K tá jogando muita coisa, viu, gato? Se você der um carro lá... Mas 4K é mais dificinho, né, mano? Mano, o cara lá, eu peguei amizade com ele porque eu joguei o fim na sala dele, mano. Mas tipo assim, se o Vini desse um cawei, mano, seu extreme e tal. Aí depois que o Vini entrasse, era mais fácil da gente buracar. Sabe o que que cê fala, mano? Já que o C pegou amizade, vai na live desse cara e, tipo... Manda ele ver o direct que o Vini vai ter uma... Não, ele falou comigo, mas ele falou sim. Que agora tá tendo peneira lá. Não tem como entrar online, tá ligado? Ou seja, se o Vini entrar só como steam, ele vai participar de nada. Mas depois que ele for pegando amizade com os caras, é mais fácil da gente entrar, entendeu? Ou seja, a gente vai colocar um... A gente vai controlar... É, um pra depois trazer a carrada. A gente infiltra o Vini lá. Mandou o Vini. Mandei, mestre. Eu mandei o print aí, não mandei, não? Agora é o negócio ao Vini, não manda depois, né? Depois da forma. Ai, velho. Eu não mandei. Que burro, velho. Eu vazo a sense dele, qualquer coisa, ô, Lecão. Não dá nada. Deixa ele fazer isso. O que é? Nada. Vaza minha sense do quê? Não é exposed, Lecão. Não é aquele. Você não sabe me assim, César. Mano, eu vou entrar aqui no Discord da loja, então, pra vocês estão recrutando. Se eles estão querendo... Volta lá no lugar do back. Dá certo. Dá certo, confia. Da B4 tem aqui, mas só que a B4 é de fissão também. Ai, ai. Deixa eu ver minha camera. Change camera. Dá o bank, dá o bank, dá o bank, dá o bank. Pera aí. Dá o bank, dá o bank, dá pra você ver. Cadê o da bank? Dá o bank não é tão difícil, não, mano. Eles pedem um cadê de quantos, mano? Se for até normal, tem como entrar, mano. Ah, hoje eu acho que cadê, mas não. Não pede mais cadê? Pede o quê hoje em dia? Ele pede cadê pra quem eles não conhecem, tá ligado? Pra ter uma base. Tá tipo nós olhando o tacho pra ele, tá ligado? Não, eu tenho amigos lá, eu tenho amigos lá. O negócio é falar com eles, com os caras direto em carro privado. Não, exatamente isso que eu tô falando. Quando você não conversa, quando você não conhece, os caras falam aí, tipo, taxa e tá ligado. Aí quando você conhece, conversa com os caras, se os caras... Deixa eu ver o top of the chain aqui, o negócio. Eu acho que eu tenho o número do set chain aqui, deixa eu ver. Set chain, bank. Eu tenho a da Influencer e da Medellin, mas não tenho os caras, mano. E a Malu era da o bank. Deixa eu ver se a Malu ajuda aqui. Malu, ela tá na Medellin. Ele disse que quer entrar na B4 é difícil, aí do nada foi lá no DC da Laude, relaxa. Na Laude é fácil. É que o Discord da Laude, mano, é... É, entra gente pra caramba lá naquele Discord da Laude. Tá cheio de cara da C4 da Laude. Não sei o Discord dele. Deixa eu perguntar um bagulho lá. O que é que você quer ficar com essa porra, velho? Ô, mestre, mandei o print aí, cê viu? Ah, mano, mas independente da Dilda que cê quer entrar, tem que ter um cara lá dentro, pra que cê conheça, mano. Verdade, verdade. Verdade, tem que entrar com o Super Xandão aí. Ó, o bank nem tá com tantas pessoas, nem que tá lotado, né? Entrar com o Super Xandão dá bom. Então não pode ir pra DH da o bank, senão. Se for com a DH da o bank, sagaz, sagaz, você é louco. Foi ele que eu ganhei a sala dele no X1, matei 7 elementos. Cadê você? Joguei um X4 contra ele, matei 13. Qual sagaz, dá 4K? Aham. Mas tem outro sagaz que joga com o U2, só um pouco. Recusou por 5 minutos, floda de Zumirud. Bora pra Poison. Conheça uns caras lá, cê é louco, ir pra GH. Boa, bonita. Ah, vamos pra Poison então, mano. Ô, Vim, vou te mandar o Instagram do cara, tu vai te dar as ideias, né? É depois, quando eu fechar a live aqui? Eu vou mandar lá. Aí tu depois... Aí a gente vê certinho. Aí tu vê isso aí. Ele tá online já e tudo, só pra facilitar o negócio. aqui é a sala, aqui é a sala. Ai, 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 ai. Tem que ver aqui, 4, 1, 17. Te mandei, Vim. Poison, os caras não tem nem comida, era zoeira, credo. Ah, se tivesse bolacha, nós ia... Se tivesse bolacha, ia... Fala igual o Roger, bolacha. É bolacha. É bolacha. É biscoito. Bolacha! Mas é bolacha. Calma aí. Não tem ninguém na sala ainda. Pode, é bolacha. Tá os 4 só, eu tô abando de lá na rua. Que preguiçoso. Bolacha! Quem que tá me chamando? Guerreiro. Calma aí, Guerreiro. Tá vindo a postadinha aí. Esse guerreiro é mó finesa. Ele não foge, não. Ele é mó guerreiro. Ai, ai. Esse cara é um piadista. Gostei da piada. Gostei da piada. Chama. 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 Ah, ele não me chama, ele é desumido. Que eu quero ver você mexer. Vai junto. Moleque desumido, ele me chama. Guerreiro? Aquele jogador lá, aquele que foi banido lá. Não, ah, ele chama o lecão. Ó, mas é mais organizado que uma certa line aí. Queria falar quem que é essa line. Ó, elite, velho. Alesim, Free Fire e YouTube. Ele deve ter YouTube. Dá uma averiguada aí, Hunter. Hunter não. Johan. Ó, Alesim, FFIT aqui. Vê se ele tá no YouTube. Gilda com honra em S-Watch, é? Esse monte de honra aí. Caramba, o cara tá quase igual eu, velho. Vou trocar a rua. Ô, Vini, fala o número da honra dele, gente. Da elite? É. 839 mil. Aí, ó. Na próxima vez eu falo mestre. É. Eu não perguntei pra saber, meu filho. Eu queria... Quase 4 milhões. Que guilda é essa? Eu não perguntei, não. Elite. STC Elite o nome dela. Aquele jogador lá, ele tá em live. É aquele que eu mostrei agora aqui, ó. Esse daqui. Olha aí, ó. A guilda aí pra nós entrar aí, ó. Aqui, ó. Alesim, FFIT. Valendo 10 conto, hein, rapaziada. Vai. Perde. Perde. Quanto que apareceu aí? 3 milhões. Quase 4 milhões de honra, os caras são. É. Muito barato. Tô falando no Insta, porra. 3,4 de seguidor. Que bom. Ah, mas você tá vendo Insta de uma pessoa, não da guilda. Ah, da guilda. Cadê? Tá sentindo a energia. 3,4 de seguidor. Lida, Diego, Stoppão, não sei o quê. Amém. Ah, mas tem duas, mano. Tem um monte de CC Elite pra saber qual. Então, véi. Eu vi isso. Calma aí. Camp Diário é CC Elite. Deve ser. Ah, é só fazer o seguinte. Entra no Insta do cara e vê se lá tem... Não, aqui, ó. É só ver o nome dos caras, ó. Caio, Alex, véi. Começou. Começou, começou. Vai ficar aqui? Vai ficar aqui no chat. Não, não. Bom, eu nem saio. Eu nem saio de lá, véi. Fica saindo e entrando. O PC tá aguentando é o que importa. Desmutei todo mundo. Caralho, a voz do Kavi tá baixa demais. Tá baixa a minha voz? Não jogo. Ficou baixo. É bugado, é bugado. Eu tô ligado quando fica bugado. Dá até mais. Puxa até o meu, puxa até o meu. Tá muito baixo mesmo? Eu vou começar a falar. Não, Vinci. Tá normal. É pra ele. Tá bugado. Dei dois peitos nesse marcado aí, mano. Quebra o gelo dele. Pera aí, eu vou aqui pra aí, ó. Tô marcando esquerda. Tô marcando esquerda. Cadê os caras? Ó, tem um no gelo angelical lá, ó. Tem um vir na esquerda, sozinho agora. Tem um na direita, no canário. Na esquerda tá sozinho, Lecão? Ruxou, ruxou, ruxou. Tá ali embaixo. Ruxou não, ruxou. Ruxou, agora ruxou, agora ruxou. Ah não, mano. Caralho. É dois, é dois. Eu ia straifar, mano. Ele tá ruxando, ruxou, ruxou. Ruxou, mas metou a lagação de novo, sua porra. Ah, tomei só uma. Desert é osso. O King, duzentos e tanto, ó. Ah, porra, mano. Por que que é só pra mim? Pô, o King, era pra segurar comigo, mas tava no mesmo gel que eu, velho. Eu tava... Eu fui ali... Os caras já tá fazendo emote, já. Caramba, velho. Vou jogar a puta, aí eu jogo bem. Olha esse King, mano. Duzentos e quarenta e tanto. O meu também, mas já até agora não subiu muito não, tá? Só emulantou que é essa viadagem, é? Mobile, deixa eu ver aqui com o King 50. Olha lá, tô com um 69 de King. Olha lá. Tô com um 69 de King. Vou entrar aqui, ó. Tá salvando lá, né, aqui, ó. Tá vindo comigo, tá vindo comigo. Passou o Frank é comigo. O King adora ficar comigo, mano. Eu vou tentar ir aí, Lecão. Vem, deixa eu ver aqui. Vai tá triste, vai tá triste. Volta, Lecão, volta. Tô com ele, mano. Mano, eu vou avançar aí. Tem três aí, eu acho. Tem três, tem três. Não tem capa. Não tem. Deitou um. Deitou um, boa, mestre. Dei capa, não marca não. Não tira, não tira aqui. Ah, mano. Deitei, mestre. Tô indo aí, mestre. Ah, mano. Puta que pariu. Eu sou o cara do gelo. Por que é que eu fico na porra desse gelo? Vai lá. Eu vou salvar, porra. Ah, tá bom, colecão. Porra. Mano, eu ia salvar. Ó, eu fui fazer o certo. Fui salvar pra gente ficar com mais um do time, velho. O SPX amassou ali, velho. Fazer o quê? Mano, eu matei os dois lá. Mano, eu tô matando o site. Boa, boa, SPX. Eu fui fazer o certo, velho. Tem um cara deitado do meu time. Eu vou salvar, velho. Dá pra salvar, eu vou salvar. Eu nem vi, falava que tava no aberto, mano. Eu ia atirar nele. Dois capos, ele tem... Nossa, mano. Dois capos de 93. Não tá sem capos. Ninguém esquerda aparece, hein? Se vai bugar do gás. Deixa eu ver se tem cara aqui. Tem cara aí na frente de vocês dois, aí. Na outra casa. Dois, 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 dois. Tem cara aí na frente de vocês dois. Bora. Bora, 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 Vinny. Cara, ele lima. Vem comigo, vem comigo. Mano, olha o gelo. Olha o lag, cara. Vinny, Vinny. Tem cara comigo. Ah, mano. O lag, cara. Você viu o SPX agachando? Ah. Olha esse ping, 262, 262. Cara, comigo, mano. Vai ficar... Vai ficar nós três, vajado? 262, 262, 262. Ah, Zezu. Olha o meu chat na banha. Olha aí, eu comprando as coisas, eu nem achei. Eu tô largado, mas eu tô largado, mas eu tô largado, mas eu tô largado. Caramba. Ah, 306, mano. Vem aqui pro bagulho laranja, que eu sempre venho, ó. Nossa, quem comprou em alta MP5 que eu comprei, Zezu? Tem um cara no meio, mano. Ó, passou um meio aí. Tamo ouvindo, tamo ouvindo. Mano, errei muito tiro. Fui matar um aqui. Tá dois slanqueados aqui. Tô tomando o cabo que ninguém é. Caramba, tô errando muito tiro, cara. Os caras tão usando o draquinho, aquele que esporta quando tá usando o kit. Nem vi, mano. Para de reclamar, escuta aí, viado. Tem um comigo aqui no meio. Ó, tem um colhecão, um gatuno. O outro tá ali atrás. Deve ter cara na sua esquerda, mestre. Eu não sei. Tem um cara na sua esquerda ainda, né, que é o... Eu sei, eu sei. Tá muito bugado, cara. Ó, caramba, atirando no pé, velho. É só, hoje eu tomei tiro da ônibus, eu tô bugado, mano. Não, você tava tomando tiro no pé, doido. Tá aqui, tá aqui, ó. Calma aí, mestre. Puxa a rush, ó. O mestre puxou a rush. Costa, atira nas costas dele, ó. Ah, olha isso, filho. Olha isso, velho. Contou a capa, vinha? Algum capa? Não, só p. Todo bugado eu tô, piada. Ah, se isso tudo largar, não é isso. Não dá pra jogar assim, não, mano. Não, tu tomou tiro, depois que o jogo não aparece. Verdade, mas sai com a peça doido, não contém nem as duas, cara. Ah, os três lagado, é isso aí? Depois a gente pega o cubo e... Cara, esses caras tão de drop, velho, não é possível. Eu vou pegar dois, eu vou pegar dois. Então do quê? Eu pego o cubo e o tapa estoura. Dá nem pra saber. Então joga mais igual, cara, mano. Aí, assim. Ô, Vini, você é o único que tá lagado, você não pode ter esses modos, não. Eu quero jogar reculado. Então eu vou jogar, então, mais safe, mano. É que eu tô avançando muito. Eu vou ficar aqui na minha, então. Caramba, eu tô errando o tiro, doido. O que tá acontecendo? Quebra gelo aqui comigo, alguém, por favor. Tem cara escada. Deitei, deitei aí, deitei aí. Mano, que lag aí. Dei dois capas. Dei dois capas aqui dentro. Mano, eu não sei onde é que vocês estão, não sei. Não sei onde é que eu tô. Finalizei Matei o ultimo Matei o ultimo Caralho que vi vocês hein Sai pra mim mano Ai ai Não da Poxa tem 5 mitelanos hein Voltei Voltei o morto ainda Caramba Vamos pegar a casa de madeira Da próxima eu pego 12 Então vou jogar de 12 já que vocês estão Ou vocês jogam de 12 Eu peguei a 12 mas vou vir Deitei matei 2 Ó Tô cara bugando lá igual SPX Caramba como que eu levei esse capa Vem por aqui Bora time vem Que foi mano Tem dois de nascer Aqui foi a unica forma que não ta lagado O que vocês estão passando na casa Não da não da não da não Não foi tiro que nem da onde Poxa Tá foda mesmo véi Olha isso tô levando tiro dentro da casa Nunca fiquei tanto lagado Caramba saiu que não tô lagado Cara comigo aqui ó Ruxou Ah mano Fala que tem mais um Pedro Calma Cara Ruxou aqui ó Atrás 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 Não tá lagado Não tá saindo nem gel Ah mano EG mano Mas esses caras são furtos Caramba Caramba Ah porque jogar sozinho Não vai dar mesmo rapaziada Vocês esperar de mim Não vai ter como Três lagado no time véi Querendo ou não Lá é quatro emoador né mano É a gente então né Vini Ah vou tentar Vou dar meu máximo aqui então Vamos ficar junto aí ó Quem tiver menos lagado fica comigo junto Todo mundo os quatro na verdade Só vem aqui Só vem aqui na direita um pra marcar ó Eu já como já É que eu não posso É que eu não posso Dê capa aqui Tem três aqui desse lado Três aqui desse lado Dê cara no meio hein Não Dê um Bora, para Tem cara dentro da parte de todos Puxa Tem dois comigo vini Dois comigo vini Dois comigo vini Alguém foi outro aqui mano Tô aqui Tá não Dê capa Mano como é que você fala que tá aqui se você não tá aqui Tô aqui com os caras Engole aqui ó Tô muito lagado véi Tão vini Tão vini Tô Tão vini 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 Ah mano tá bugou no do chão Como cara Tem cara aqui comigo Que isso Tá horrível pode jogar Ah mano grudando do chão Que tá atrás do gelo Não sei o que tá acontecendo E o cara com a arma na mão ali Parecendo que ele tá mal lagado véi O cara fica tirando direto pra mim Na minha tela Pra desofecer Ele fica com a arma na mão girando Tá ligado? Fica mal estranho gente É mano Sei lá Acho que tá todo mundo lagado nessa sala véi A maioria Dei dois capos no cara lá O cara tá tipo com a arma alta Tá ligado? Muito estranho Deitei um lá Deitei um lá Ó Quebra esse gelo Deitei um aqui Ah Dá cover mano Ah tem que ficar irritado por que véi Se eu Tá lagado É Não tem como eu jogar essa Não é 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 Não véi Tocando na boca Porra Tô dando mole Na onde cara Se eu não tivesse lagado Eu tinha amassado o cara Você não tá entendendo que ele tá saindo o tiro Ah os cara não tá bom no rush não né Tô deitando Só que tem outro lá em baixo me deitando Tô tentando falar isso Agora é o FPS mesmo Ah véi Vamo unchar logo Vai acabar com isso aqui Não 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 Calma Tô vindo Tô vindo Morri Ah Dá não Dá não Deitei um Foi salvar Deitei outro Ah tá lagado Não tem como não Dei capa Ah mano deitei dois Não tem como não Não tem como não Não tem como não Ah mano Dá o ping Tá ligado Se vocês não tivessem assim dava pra gente ganhar Não tem como não Lecão Oh lagado tá Minerva Obrigado. 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 KKKKK. Ah, não, velho. Poxa, eu aceito todo mundo. Pode vir, não tem um pedido ali. Os caras nem entram no Discord? Acho que eu vou sair aqui. Vou estar encerrando a live. Peraí. Vocês estão em qual DC? Estão no nosso DC, mano. Esse aqui a gente sempre fica. Peraí. Eu vou estar saindo aqui, rapaziada. Valeu, tamo junto. Até mais. Falou, mano. Vou ficar...